A grama sofre, o barro aparece e a situação não fica nada fácil enquanto não para de chover A água começa a ficar empossada, as plantas não gostam, chuva em excesso também não faz bem Mas o que a gente deve fazer com as plantas enquanto não para de chover? Vamos começar pelo lado positivo, se é que existe algo positivo em não parar de chover Primeira coisa que eu faço quando não para de chover é pegar as plantinhas que gostam de chuva e colocar na chuva Essa daqui por exemplo, olha só que coisa mais linda, é uma bromélia Então a bromélia gosta bastante de água, então ela pode ficar tranquilamente na chuva Outra coisa que eu faço é colocar algumas bacias para recolher a água da chuva Então essa água da chuva é sempre benéfica para as plantinhas Então eu coloco aqui vários galões de água, né? E aí eu venho pegando aqui para molhar minhas plantinhas dentro de casa Por que as plantas gostam tanto da água da chuva? Porque ela não contém cloro, é 100% natural Então vamos ver o lado bom da chuva, né? Então sempre que puderem, as plantinhas que gostam de chuva Como aqui o caso da samambaia, orquídeas Pode colocar sem medo na chuva, tá? Elas adoram tomar chuva Olha lá a surpresa, ó, quem que fica ali curtindo as plantinhas As hortinhas também gostam de chuva, tá? Mas por isso a terra tem que ser muito bem drenada Senão o que acontece, elas começam a apodrecer Todo o excesso de água faz mal até para as plantinhas que gostam de água E o que dizer das suculentas? Ah, tem gente que diz, ah, suculenta adora água A suculenta gosta de água A de vocês pode gostar Mas as minhas, se ficarem muito tempo tomando chuva Ou muito tempo na água É o suficiente para elas apodrecerem e morrerem Querem um bom exemplo disso? Olha esse berçário de suculentas que eu fiz aqui Ficou na chuva Tomou 3, 4 dias de chuva direto O que que aconteceu? Apodreceram todas as folhinhas Nenhuma deu certo Então, o que que vocês me dizem? Que suculenta gosta de umidade? Gosta de água? Gosta de chuva? Claro que não Claro que toda regra tem sua exceção, né pessoal? Ó, colarzinho de pérolas Ele pode ficar com a terra sempre mantida úmida Nunca encharcada, tá? Aqui como é o caso dessas aórtias também Podem ficar com a terra úmida Mas também nunca encharcada, tá? Então, claro que toda regra existe sua exceção E a gente sempre passar e fazer uma limpeza nas plantinhas, né? Ó, tirar também as folhinhas secas Que quando elas ficam secas e umidecem Elas mantêm a umidade por mais tempo Então, sempre bom deixar as plantinhas assim, né? Com as folhas secas e quando for molhar Molhar apenas a terra Essa é a regrinha aqui em casa Aqui eu tenho minhas suculentas Que ficam embaixo desse telhado aqui Mas esse telhado já tem algumas goteiras E olha o que que aconteceu com o meu vaso Onde tinha a goteira Onde tem a goteira A minha suculentinha obviamente morreu E o que é o pior? O que que o excesso de água causa? Lesmas e outras pragas Que não são boas para o seu jardim Então, podendo, pessoal Façam aí o controle dessa água nas suculentas, né? Pra que não chova Ou quando chover em excesso Você mesmo consiga molhar E não cause tanto mal para as suas plantinhas E você pode estar perguntando aí Tá, mas de quanto em quanto tempo Devo molhar as minhas suculentas? Eu sempre falo pra vocês Que não existe, né? Digamos, uma vez por semana Duas vezes por semana Por que que não existe? Porque cada região do Brasil Tem aí o seu calor, né? Então, o que que eu falo? Sempre veja a terra como que está Se a terra está úmida Você não molha ela de novo Assim que a terra secar Você pode molhar, tá? Então, não é uma, duas vezes por semana É você mesmo que vai fazer esse controle Observando a terra Então, o que que eu faço aqui? Embaixo desse telhado Eu deixo as plantinhas Que tem que ter uma umidade mais controlada E aí, na parte externa Como vocês podem ver Num galinho de árvore ali Eu tenho uma flor de cera Ali eu acabo colocando outras plantinhas Que quando chovem Elas gostam bastante dessa umidade Como é o caso aqui também Dessa samambaia Essa samambaia eu mantenho Embaixo de uma árvore Ela pega toda a claridade necessária E toda a umidade necessária também Samambaias gostam de ser mantidas sempre úmidas Então, quanto mais chuva para elas, melhor O substrato deve ser sequinho também Bem drenável Para não acumular água Eu vou colocar água nela aqui Para vocês verem como desce rapidinho aqui por baixo Assim É o jeito ideal Então, a gente molha aqui nessa parte de cima E a água automaticamente já escorre na parte de baixo E quem tem as plantas assim na área externa E não tem como fazer o controle, né Ficar regando quando for necessário As sementeiras também O ideal é quando nos dias que semear É evitar que caia chuva em cima delas Porque às vezes um simples pingo de chuva Pode jogar essa pequena sementinha para fora Tá? E quem não puder ter os vasos bem controlados Com a rega O que é o ideal fazer? Sempre fazer a drenagem nesse vaso Então, a parte de baixo Colocar aqui umas pedrinhas Ó, um ou dois dedos aqui Preenchidos com pedrinhas Depois é que a gente vai colocar Ou uma mantinha aqui em cima Para a terra não escoar, né Ou senão a gente já coloca a terra aqui Porque se esse vasinho estiver em cima de uma plataforma Essas pedrinhas ajudam a água a sair, né A não acumular água aqui dentro Porque como eu falei para vocês Todo excesso de água faz mal para qualquer tipo de planta O que que deve ser mantido úmido? O que que deve ter sempre umidade? As sementeiras, tá? Mas como eu falei, evitar a chuva forte, né Porque essas sementinhas às vezes são bem pequenininhas Mas manter sempre úmida Essa é a regrinha para as sementeiras Mas assim que essas plantinhas nascerem A água também deve ser controlada As hortas, se forem bem drenadas Com uma terra boa Que a gente coloca a água aqui E ela automaticamente já escorre na terra sem empossar Também é perfeito que se mantenha úmida Né, mas a regra da hortinha vocês já sabem Umidade com bastante sol Quanto mais sol e umidade Mais rápido as suas plantinhas vão crescer É, mas nem tudo são flores Vocês assistiram o meu vídeo Sobre essas top 10 suculentas aqui Não é? O que que aconteceu? Deixei elas do lado de fora Fora do telhado Choveu E olha aqui Nem todas as suculentinhas gostam de chuva Essa linda, maravilhosa Apodreceu E o que é que eu devo fazer agora? Não tem muito o que fazer Essa daqui simplesmente apodreceu E essa eu vou retirar dessa terra Que está úmida Para ver se eu consigo salvar esse único pedacinho Pelo menos uma semana Num local extremamente seco Eu vou deixar Gente, porque quando acontece isso aqui, ó Não tem mais salvação A planta morreu Suculentas principalmente É melhor você deixar faltar água Ela vai ressuscitar se faltar água Mas o excesso de água faz ela apodrecer Morreu, não volta mais Bom, pessoal É isso, né? Acontecem aí Alguns desastres no jardim Então por isso que é sempre bom a gente conhecer Quais as plantinhas que gostam de água Que gostam de umidade Que gostam de sombra, tá? Então se vocês precisarem de alguma dica Podem me chamar aqui Também lá no meu Instagram Estou sempre conversando com vocês E se inscrevam no meu canal Pra gente juntos estar aprendendo aí Um pouquinho mais sobre a natureza Sobre as plantas Sobre esse mundo maravilhoso Tá bom? Gente, sejam bem-vindos ao meu canal Mais uma vez Obrigada pela companhia Se ficou alguma dúvida Deixem aqui pra mim Pra gente sempre estar conversando Com chuva ou com sol E aí E aí